Fala galera, estou chegando aqui para trazer para vocês uma informação legal, vocês estão vendo aí o meu canal, então eu vou trazer para vocês aqui uma função legal de um aplicativo que eu encontrei, ele está aqui. Estou vendo aqui uma live do meu querido Tajinal PT, inclusive essa live foi transmitida ao vivo há uma hora e eu perdi, mas também eu estava fazendo umas lives aqui pelo Facebook no meu trabalho, então é rapidinho esse vídeo aqui. Esse vídeo aqui vocês estão vendo aqui a live do Tajinal PT e aqui embaixo tem algumas informações, está vendo a foto dele aqui embaixo dentro da tela dele, então tem algumas informações aqui que eu vou falar para você. Essa extensão, esse aplicativo do Google Chrome chama Magic for YouTube Vision, é isso mesmo, depois eu vou pesquisar aqui, eu vou mostrar para vocês. Então ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez funções, tá? Essa primeira função vai abrir aqui uma aba que você vai direto para o site do Magic Etions for YouTube, tá? Você vai ver o blog deles aqui, é tudo em inglês, mas agora o Chrome traduz aí, você vai poder ver bacaninha. Essa segunda te leva, claro, para o canal do criador da extensão, é o Struck of Brothers, Struck of Brothers, eu não vou me inscrever agora porque eu ainda não vi nenhum vídeo, não sei se é bacana, tá? Aqui nós temos a Magic Options, você clica aqui, você vem para uma página de configurações, tem para você habilitar o HD, ele já vai começar sempre na resolução que você escolher, Tem muitas outras coisas bacanas aqui que você tem que pesquisar, porque aí esse daí fica meio que a critério de cada usuário. A gente voltando aqui, nós temos esta aqui que eu acho muito legal, você clica nela e você está nessa tela aqui, eu não sei porque parou de rodar, vou deixar rodando aí, acho que é porque eu cliquei, né? Só que estava pausado, aí ele está jogando, estava mostrando e aqui, ó, você tem, deixa eu ver se não, não é aqui não, é aqui nas configurações, você pode escolher a cor que você gosta, Eu mesmo gosto do amarelo, aí você clica e todas as vezes que você clicar nesta opção aqui, ele vai vir como amarelo e você vai ficar nessa tela vendo o vídeo, nessa situação sem mais nenhuma informação ao redor. Claro que se você descer tem tudo aqui, ó, está tudo certinho, mas você clicando aqui volta ao normal. Essa daqui como você já sabe, vai levar você para a tela cheia, né? Você vai ver tudo em tela cheia no seu canal, aí você aperta o ESC no seu computador, deixa eu ver, sumiu aqui o negócio, deixa eu ver, acho que, ah tá, é aqui ó, você clica aqui e volta ao normal. É que aqui está mais fácil tudo reunido do que você vir até aqui o outro canto do vídeo, tá? Isso daqui é o modo repeat, o vídeo vai chegar no final e vai repetir, vai começar de novo, vai começar de novo, se você deixar clicado, tá? Aí vem uma opção que eu acho muito legal essa daqui, essa daqui é muito legal, tá? Ela aplica alguns filtros ao vídeo, ok? Então eu vou clicando aqui, que eu acredito que vocês não estejam vendo o meu mouse, eu vou clicando e vocês vão ver que bacana que é. Olha só, vou clicar uma vez, ele vai e aplicou, tá vendo? Ele deixou assim, bem nítido, tá? Tem algumas posições que ficam meio... Ficou nem até demais para o meu gosto, mas tudo bem. Aí você clica de novo, ele aplica o outro, tá vendo? Já ficou meio embaçadinho. Aí esse daqui já ficou bem escuro, o preto deu bem uma estourada. Aí você vai apertando, ó, preto e branco. Esse daqui ficou como se fosse uma sépia, aquelas fotos antigas. Esse daqui um tom mais azulado. Esse daqui ficou bem vermelho. Esse daqui bem amarelo, preto bem estourado mesmo. Aqui ficou tipo meio que lavado. E ele dá o nome aqui, tá, ó, Oil Painting. Aí você clica de novo, cadê o vídeo? Parou? Vamos botar o vídeo em um lugar aqui que dá para ver para poder coisar, né? Aí, tá vendo? Esse daqui ficou tipo desenhado, ó, Pencil. Esse outro aqui se chama Engraving, né? Ó, ficou muito legal. O vídeo, o vídeo dele, ó. Cadê? Vai rodar, não vi. Aí roda aí. Tá rodando, ó. Olha o vídeo aí, ó. Mas ele ficou desse jeito. Se você clicar de novo, cadê? Aí ficou tudo... Isso daqui deve ser uma pixel. Minecrafted. Ficou Minecraftado. Esse daqui preto e branco. Tem que ser preto e branco, né? Age. Isso daqui ficou Age. Ó, esse daqui também ficou legal, hein? Deixa eu ver. Esse daqui é Plastify. Tipo plastificado. Vamos deixar rodar para ver como é que fica o vídeo rodando nessa situação. Tá vendo aí, ó? Que legal. Aí se apertar de novo, qual que é esse daqui? É Color Red Emboss. Vai mais uma vez. Criquei de novo, hein? Eu criquei já. Esse daqui como que chama? Soft Focus Lens. Tá vendo? Que legal. Apertou aí mais uma vez. Esse daqui eu não sei não, hein? Qual que é? Mate. Mate. Quantos tem desse negócio, meu Deus do céu? Esse daqui deve ser Invert. É, inverteu. E aqui voltou o normal, né? Deixa eu ver aqui. Apply Color Filters. Right Click to Reset. Ah, se você apertar com o botão direito você volta no certo. Ok? Aqui, essa daqui também é legal. Dependendo do clipe que estiver rodando aqui, o vídeo que estiver rodando, essa daqui, ó. Apply Magic Transform. Tá? Se apertar, o que que vai fazer? Ele vai pegar o vídeo, vai como se fosse um vinil, ó. Essa daqui chama Magic Vinil. Aí tem um que é uma estrelinha, né? Magic Star. Eu acho que são só essas duas. Se você clicar de novo volta... Não. Ele roda o vídeo inteiro, ele dá um zoom no vídeo e fica coisado. Aí você clica de novo, ele inverte o vídeo. Tá vendo que o Tagenio OPT agora tá do lado direito, não está mais aqui do lado esquerdo. Se você clicar de novo ele deixa de cabeça pra baixo. E aqui ele volta ao normal. E a última que eu também acho que é uma das mais interessantes, além do cinema e a expand, é essa daqui. Se você clicar aqui, ó, você vai ter uma snap do vídeo. Vai demorando pra carregar, mas vamos deixar carregar lá enquanto mostra aqui, tá? Tô vendo aqui o vídeo do Tagenio OPT. Ele só tinha um like e um dislike, né? Mas tudo bem, eu já deixei um like. Ele só tinha um dislike, eu deixei um like pra ele aqui. Cadê? Não foi, gente? Vamos carregar a página. Carregando a página pra ver se mostra. Bom, vamos apertar de novo, vai clicar aqui, ó. Ele vai tirar um print da tela do que acontece no vídeo. Mas esse print não pega tudo isso daqui. Ele só pega esse quadro que tá dentro do vídeo. Eu não sei se ele vai mostrar aqui agora, hein? Aí tá vendo, não tá querendo carregar. Mas tudo bem. Se você instalar aí, a hora que, quando você clicar aqui, ele... Deixa eu tentar de novo aqui pra ver se funciona. Ele não tá querendo. Não sei se é a internet ou o que que tá acontecendo. Ele não está indo. Mas, enfim, você sabe que se você clicar aqui, você vai ter um print do vídeo. Só da telinha do que acontece dentro do vídeo. E aqui, pra encerrar o meu canal, né? Eu queria só vir aqui nesse vídeo. Nesse vídeo aqui que eu estou junto com a mesbolinha, tá? E mostrar pra vocês, mandá-lo aqui pra quem comentou nesse vídeo. Vamos comentar aqui, ó. Mandar um abraço pro Clisbell Game, pra Ariana Barbosa, o Rapper Matheus, a Mary Cordeiro, a Regina Nascimento, a Rosemary Gonçalves, Diogo Pantera Negra, quem mais passou por aqui? Deixa eu ver. A Edna Maria, galera do Explodindo, a Wagner e o Alexandre, a ADN Lima, Estácio Rosa Filho, aqui a Arinha Gamer, filha do meu querido Marconi, lá de Embu das Artes, a Nid de Faria, a Deia Salatino, o Underdez, a Nath Barreto, a Priscila Campos, um pouquinho de cada dia. Tô gravando o seu vídeo, viu? Priscila fica sossegada. Tá genial, PT. Ana Porcino, a Lady Nada. Inclusive, a Lady Nada, que era a Gabi, ela parece que fechou o canal dela. O canal dela não tem mais, infelizmente, mas ela disse que vai continuar acompanhando a gente. Toque Mágico Sextas, Maria Helena e o Mundo Cor-de-Rosa e o Vovô Play Games. Muito obrigado a todos vocês que visitaram o canal, muito obrigado mesmo para vocês que visitam o canal. Eu estou tentando chegar aí até o mês de novembro, 2 mil inscritos. Vamos ver se eu consigo, né, galera? Se vocês me ajudar bastante aí, eu acho que vai dar certo aí se comentar os vídeos e daqui a pouco eu vou postar o vídeo do Coelhinho, ok? Vamos fechando por aqui. Muito obrigado pela presença de todos. Fui! Fui!